Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos ao vídeo de promoção Eu sei que eu tô sumido com os vídeos de promoção Mas as últimas promoções, cara, foi uma promoção estendida E de jogos indies também não foi muito lá essas coisas Por isso eu acabei não trazendo aqui pro canal Mas essa promoção sim está boa, está excelente, então fica até o final do vídeo E se você puder, deixa aí nos comentários o que você recomenda dessa promoção O que você acha, na sua opinião, que vale a pena ou não, que eu posso ter deixado passar aqui, beleza? Antes de mais nada, vale destacar que a promoção da semana, que não aparece aqui É aquele jogo dos Tartarugas Ninjas, né? Aquele jogo novo lá, com os gráficos pixelados e tal Tá com 20% de desconto E eu vou falar uma coisa aqui Se você é uma pessoa que vai platinar o jogo E você curte jogos assim, de estilo dos anos 90, 8 barra, 16 bits e tal Você curte jogos naquele estilo ali, vai platinar Mesmo estando, digamos, caro Só com 20% de desconto, vale muito a pena Você vai ter muitas horas de gameplay Eu levei umas 30 horas pra platinar o jogo Jogando diversas e diversas vezes Jogando online Muito maneiro Mas se você é aquela pessoa que só vai pegar ali E quer jogar, zerar, no máximo duas vezes E jogar uma vez ou outra online com a galera Eu recomendo esperar mais um pouco Porque realmente o preço ainda está salgado, beleza? Então, dito isso, vamos lá Vamos começar aqui Tem muita coisa boa nessa promoção Assim como tem algumas coisas também absurdas, né? Vamos lá O Gran Turismo 7 R$ 250,00 arredondando aí PS4, PS5, não vale a pena Você acha em mídia física mais barata É a edição de luxo aqui, digital, né? Pior ainda, R$ 346,00 Muito caro GTA O bundle PS4, PS5, GTA V R$ 98,00 Até dá um preço bacana Dá um preço interessante E só a versão online Só a PS5 aí R$ 53,95 O Gold Shore em Tóquio R$ 200,00 A versão deluxe De R$ 400,00 Tá R$ 200,00 É... Começa a se pensar que vale a pena Caindo aí por R$ 150,00 Eu acho que já vale a pena Dá uma chance pro jogo Temos aqui a versão deluxe Do Cyberpunk PS4, PS5 Por R$ 125,00 Assim, não tá caro Mas é Cyberpunk, né? Aí fica por sua conta em risco Lembrando que Tem uma avaliação dele aí Pra quem for assinante deluxe, né? Pra tu avaliar ali Jogar algumas horas e tal Pra ver se vale a pena Temos aqui o Daylight 2 PS4, PS5 R$ 160,00 Arredondando aí E sua versão aí Ultimate Por R$ 343,00 E R$ 92,00 Caro O Ghost of Tsushima aí Versão do diretor PS4, PS5 R$ 224,00 Tá caríssimo ainda Spider-Man Marius Morales R$ 224,00 Também aí A versão PS4, PS5 A versão Ultimate Eu não tô enganado Essa versão Ultimate Ela vem com Spider-Man Remastered Deixa eu olhar aqui Isso aí Ela vem com Marius Morales PS4, PS5 E com o Spider-Man Remasterizado PS5 Caras, assim Eu vou ser honesto Se você nunca jogou Nenhum Spider-Man Nem o 2018 E nem o Marius Morales Tá um preço muito bacana R$ 223,00 Não tá o melhor dos preços Se você pechinchar muito aí Pela internet Mas muito Você vai achar aí O Spider-Man de PS4 Versão Game do Ano A uns R$ 80,00 Beirando os R$ 100,00 E o Marius Morales Se for as duas versões PS4, PS5 Aliás, PS4 Porque o upgrade dele é gratuito Você vai achar aí também Por esse preço Mais ou menos aí Uns R$ 90,00 R$ 110,00 R$ 120,00 Então tá dentro da faixa Sendo que o detalhe É que o Spider-Man 2018 É a versão remasterizada Eu não lembro se vem as DLCs Eu acho que vem Vou mandar uma pesquisada depois E mesmo se não vier as DLCs Eu ainda acho que vale a pena R$ 224,00 Tá valendo a pena Por tudo que vem ali GTA aí Versão Tubarão Branco R$ 82,00 R$ 23,00 E a versão Tubarão Branco Normal Ali é o grande Aqui é só Tubarão Aqui nem Tubarão Branco É Tubarão Sei lá Alguma coisa que não é o branco R$ 99,96 Essas versões Que estragam pra mim Sei lá Ficar botando um monte de versões Diablo 2 PS4, PS5 Por R$ 100,00 Aqui tá aparecendo Indisponível Não sei porquê Porque essa conta Não tem nada comprado nela E temos o Diablo Prime View Collection R$ 140,00 The Last of Us Digital Deluxe Edition Por R$ 125,00 Eu sei que ele tá Relativamente caro Mas mano Isso aqui Vale a pena R$ 125,00 Tá praticamente dado The Quarry R$ 301,16 Versão Deluxe Muito caro Lego Star Wars R$ 160,99 Dá pra esperar Vai baixar ainda mais Assassin's Creed Valhalla R$ 120,71 Quem for assinante Plus Tá com 2% a mais de desconto Caindo pra R$ 103,81 É Fazer o que? Temos aí o Complete Edition R$ 209,96 Esse aqui The Witcher 3 A versão comum R$ 45,99 A versão Complete Edition Vem com todas as DLCs R$ 41,58 Mano Vai de The Witcher Ah mas eu não curto RPG Irmão Pega e joga Isso aqui é obrigatório Tu jogar Tu pode não gostar Odiar RPG Pega e joga Sensacional Esse jogo é sensacional Se tiver Se der uma versão de PS5 Pra platinar Mesmo que não dê Pra usar o mesmo save Eu pego E faço tudo zero de novo Cara Isso aqui é jogaço The Witcher 3 é jogaço Riders Republic R$ 92,36 A versão Gold R$ 136,12 Eu sinceramente Cara Esses esportes radicais Assim Eu acho que Não sei Cara Eu olho o gameplay Desse jogo E não me atrai Far Cry 6 R$ 135,96 E a versão Ultimate R$ 199,96 Ainda acho que tá caro Red Dead Versão Ultimate R$ 122,14 O pessoal fala muito bem Desse jogo aí Por esse preço aí Versão edição Definitiva Então pressão Tini Tina Wonderlands Edição caótica E maneira Primeiro jogo Edição caótica E maneira R$ 131,16 WWE 2K22 224,75 E A edição Deluxe 329 Far Cry 6 Versão Anthology Não me engano Acho que vem com 4 Far Crys Aqui Cara Ó O pacote inclui Far Cry 3 Far Cry 4 Tudo versão standard Far Cry 5 Far Cry 6 Sendo que o último Far Cry 6 É as versões PS4 e PS5 Vamos ver o preço aqui Que eu não decorei R$ 181,46 Vou fazer uma conta rápida aqui Far Cry 6 A uns R$ 100 Você consegue achar em mídia física Sei lá Far Cry 3 É uns Sei lá Mais que R$ 15 Tá caro Far Cry 4 Uns R$ 30 Vamos botar R$ 40 Far Cry 5 R$ 50 Cara Tá dentro aí Do aceitável Se você não tem nenhum Far Cry Esse bundle é excelente Mesmo sendo só versões standard Star Wars Jedi Fale em ordem R$ 47,78 Guardiões da Galáxia R$ 150 Lembrando quem for assinante extra Ele tá aqui Quem for assinante EA Esse Star Wars também tá lá Ritman 3 Versões standard R$ 127,96 Sniper Elite 5 R$ 210 Versão PS4, PS5 Tá muito caro Esse aqui é um dos Acho que é o menor preço Edição Prime Dragon Ball Kakaroto Dragon Ball Z Edição Deluxo R$ 87,47 Assassin's Creed Odisseia Gold Edition R$ 56 Pressão Esse aqui também Versão Ultimate Cara Se você vai pagar R$ 56 Pela versão Gold Pega a versão Ultimate Logo R$ 60,00 R$ 4,00 a mais Eu hein O FC 4 Edição de luxo R$ 67,78 The Elder Scrolls V R$ 137,25 Final Fantasy 7 R$ 125 Lembrando que ele tá na extra E o Intergrid Também tá na extra Tá saindo a R$ 200,00 Final Fantasy 7 Edição Premium R$ 206,39 Final Fantasy 7 Remake Edição de luxo Com o Intergrid Tudo aí Misturado R$ 301,16 Tá caro hein Battlefield 2042 R$ 324,00 Edição Ultimate R$ 3,90 God of War R$ 49,75 Lembrando aqui Diz que ele tá na essencial Cara Mas só pra quem tem Play 5 Ele tá lá naquela Plus lá Collection Né Mas se você nunca Não tem Playstation 5 Tá no Play 4 Nunca jogou esse jogo Ou tem um PC Sei lá Aí irmão Apesar de que Essa promoção é no Playstation Mas cara O jogo pode tá R$ 150,00 Vale a pena R$ 50,00 Tá dado Pega Jogaço Jogaço Tipo de jogo Cara Se você tem um Playstation Se você é fã da franquia Esse jogo é obrigatório Street Fighter 5 Champion Edition 125 É Bem com o Season Pass O Premium Pass A versão Champion Edition Street Fighter 5 Champion Edition 62,45 A versão Crua 17,87 É Strangers of Paradise Final Fantasy 209 Tá caro ainda Ó Esse aqui Eu Tô começando a pensar Em pegar Mas mais pra frente Que é o Sackboy 125,95 Doom Eterno Deluxe Edition 115,46 As duas versões Eu não acho que vale a pena Eu acho que vale a pena Pegar a versão Normal mesmo Que você acha Uns R$ 50,00 Vendendo Doom Eterno Season Pass Standalone 61,45 Tom Clancy Ghost Reckon Breakpoint 67,47 Edição Deluxe Edição Gold 95 Assassin's Creed Versão Gold R$ 60,00 Arredondando Demon Slayer 180 Nossa Senhora Da Light Definitive Edition 41,22 Crash Team Racing 72 Faz tempo que eu não vi o Crash Nas promoções E sua versão Nitro Oxid Edition 91,96 Ou Nitro Field Como queiram falar aí O Black for Blood Está R$ 135,00 Tem 5% de desconto Para quem for assinante Plus Caindo para R$ 120,00 Né D-Division 2 A Warlord Of The New York Expansion R$ 29,97 O D-Division Agora a versão Isso aqui é expansão Parece ser a mesma coisa Enfim Isso aqui está R$ 68,97 D-Division Isso aqui deve vir com o jogo Obviamente Isso aqui é só expansão Isso aqui é a versão Ultimate R$ 83,97 Está um preço bacana Dragon Ball FighterZ Cara Essas expansões De Dragon Ball FighterZ São ridículas A versão Ultimate Que só vem com Uma expansão Das três Que possui Patético Essa aqui seria Do meio Prateada R$ 59,98 Acho que não Vale a pena não Insurgent Sandstorm R$ 120 Kena R$ 158,94 Essa versão aqui É a versão De luxo De luxo Eu acho que não vale a pena Vale a pena pegar a versão Normalzinha mesmo The Dark Pictures Anthology O House of Ashes Acho que essa aqui É a versão que não tem Disponível Nas extras Nas extras tem os outros Né? Mas não tem esse aqui não R$ 94,14 É... A trilogia aí Tá R$ 180,00 Desse The Dark Pictures Né? Lembrando que Em Forçinante Plus Tá com 10% de desconto Caindo aí Pra R$ 150,00 Né? Se você botar na conta E cada jogo Saindo a R$ 50,00 Se você não jogou Nenhum dos três Vale a pena Marvel Avengers R$ 80,00 Lembrando que Quem for assinante extra Ele tá lá A sua versão Digital Edition Exclusiva Não tá lá R$ 99,80 Aqui é um bundle Com Marvel Guardians Da Galáxia E o Marvel Avengers Por R$ 180,00 E aqui é um bundle Com a edição de luxo De cada um Por R$ 275,00 Minha Nossa Senhora Borderlands 3 R$ 104,97 Borderlands 3 Ultimate R$ 200,00 E aqui temos o Tony Hawk R$ 99,50 E a sua edição Que o pacote Croix Gen Que vem com o PS4 PS5 E algumas outras Coisas extras R$ 114,50 Irmão Se você não jogou Você obviamente For assinante plus Pega Porque é obrigatório Esse jogo É um jogaço Para os amantes Que jogaram Tony Hawk Lá na época Do Play 1 Jogaço Jogaço Hell Let Lose Lose R$ 140 O Crash Bandicoot R$ 425 Mais Effect R$ 120 Monster Hunter World Iceborne R$ 187,12 R$ 68,45 Ele está na extra Primeira vez Na história Que esse jogo Entra em desconto Amém Fatal Frame Maiden of Blackwater R$ 161,17 Está um desconto De pouco mais de R$ 50 R$ 50,00 R$ 50,00 É Ué Dois idênticos Enfim Tá beleza E aqui temos O Fatal Frame Que é A versão Deluxe R$ 221,17 Esse aqui Já está com Desconto maior Maior Tá maior Não desconto aí De pouco mais De R$ 70,00 Vem com umas roupinhas Lá Para você relembrar O Fatal Frame Antigo 1, 2 e 3 Enfim Né Cara Eu cogitei em pegar Esse jogo aqui Quando eu vim na promoção Mas eu ainda acho Eu não sei É um jogo que demora Tanto a entrar em promoção Cara Que eu fico até com medo De não pegar ele agora E depois Sabe se lá daqui A um ano Esse troço Entrar em desconto de novo Porque é triste Lost Juddemy Das duas versões 135 A versão Digital Ultimate Dele 202 Podia estar um pouquinho Mais barato já O Out Dogs Legion Deluxe 78 e 12 A versão Ultimate Aí do Out Dogs Legion 125 Death Stranding Directed Cut 174 e 65 Lembrando que Em for assinante extra Ele está lá A sua versão Deluxe 225 Crash A trilogia 89 e 75 Tom Clancy Raymond Six 120 Tom Clancy Rainbow Six Com o Extraction E o Normal E o Normal A versão Deluxe Edition 140 Human Fall Flat 31 e 47 Lembrando que Esse jogo está na extra O The Little Nightmare 2 Deluxe 100 reais Naruto Ultimate 4 37 e 49 Pressão Mas ele está na extra Então Apesar do preço Estar super atraente 37 e 50 Mas ele está lá na extra Outro jogo Que está com preço Interessante Que é difícil Vem em promoção É o Nia Replicante 124 e 95 Kingdom Hearts Aqui uma coletânea 268 e 45 Está muito caro Tales of Arise 160 O Monster Hunter Supercross 5 160 Lembrando aí Que está com 10% De desconto Para quem for assinante Da Plus Caindo para 119 e 85 Essa aqui é a versão Especial Edition E a versão comum 119 e 96 E quem for assinante Plus Caio para 89 e 97 Beleza? Continuando aqui Temos aqui o Sonic Color Versão Ultimate Aí 119 e 70 E S-Combat 7 115 e 32 É a versão Top Gun Life is Strange 259 e 67 Life is Strange Versão comum 150 Temos aí o Dragon Quest 11 107 e 18 Temos aí o Marvel Super Heroes 2 19 e 99 Temos o Life is Strange Remaster 140 One Piece 49 e 98 Shadow War Trilogy Por 171 e 92 Não conheço Essa franquia Temos aqui Pela primeira vez Aquela coletânea Do Capcom Fight Collection Vem lá Com jogos Da série Darkstalk Tem uns outros jogos Ali Por 150 reais 50% 50% Não 50 reais De desconto Capcom Fighting Bundle Que eu não conheço Esse bundle aqui 194 93 Metal Gear Solid 5 16 e 70 Temos aí O MotoGP 2 PS4 PS5 105 e 96 Que é o bastante Lembrando que Quem for assinante deluxe Tem uma avaliação dele lá Pra tu testar Por algumas horinhas Temos aqui o Street Fighter Uma coletânea Se eu não me engano Com 12 jogos 49 e 96 Temos aí o Stellaris Console Edition 32 e 98 Temos aí o Grid Lesden 104 e 96 Temos aí A Seto Corsa Competzone 67 e 83 Pressão Cara Muito jogo Muito jogo Eu não tô nem Na metade O vídeo Vai ficar Gigante Temos aqui O Dynasty Warriors 141 e 45 Só a versão Acho que é a versão mais pica Enfim Temos aqui a versão Comunzinha 69 e 65 Eerts Defense Force 5 Eerts Defense Force 5 99 e 96 Cara Assim É muito jogo O que eu poderia destacar Aqui pra vocês Pra não ficar um vídeo Muito grande E cansativo Tem o Terra Média O conjunto Sombras de Modo As Sombras da Guerra Quem for assinante Plus Ele tá saindo A 52 e 49 Se você não for assinante Ele tá saindo A 70 reais Temos aqui a coletânea Do Yakuza Aqui embaixo 79 e 80 Vale muito a pena Já tá valendo a pena Já Vem com os remasters Do 3 O 4 E o 5 Temos aqui o Final Fantasy 12 Versão zodíaca E sempre fica esse preço 114,95 Cara Se você gosta De joguinhos Das Olimpíadas 50 reais Nesses jogos Olímpicos Aqui Vale muito a pena Muito a pena Muito divertido E é uma platina Até tranquila Se você quiser saber É uma platina Tranquila O Yakuza Like Dragon 87,46 Né Temos aqui o Brass Blue Central Fiction 67,49 Tá um precinho Também bacana Temos aqui o Altens 2 39,98 Mas tá na extra Quem for assinante Né Tem muita coisa Aqui interessante Muita coisa Realmente interessante Vale destacar aqui Metal Slug XX 29,22 The King of Fight 98 37,25 Né Outra coisa que vale Destacar aqui É essa coletânea do Mega Man Aniversário 30 anos 125 reais Eu acho que vale Muito a pena Né Temos aqui Esse jogo aqui Eu zerei Jogaço World of Final Fantasy 35,80 Tá um preço Muito bom Né Tem outros jogos aqui O Crysis 2 Remaster 95,94 Acho que não vale a pena Mais fácil É assim pegar A trilogia toda Um combo aqui Que vale muito a pena É o Far Cry 5 Gold Edition Com o Far Cry New Dawn Deluxe Edition Por 100 reais Os dois Eu acho que vale Muito a pena Pra quem gosta De jogos de luta Aí ó The King of Fight Collection 12,50 Muito bom Nós aqui o Persona 5 Uma coletânea aí Com jogos de dança Do Persona 68,97 Vale muito a pena Também Temos esse Metal Slug 3 Aqui clássico 21,87 Cara Tem muita coisa aqui Que vale a pena Muita coisa Né Se tu curtiu 64 aí Ó Tem o Star Walk Episódio 1 39,95 Platina também fácil The King of Fight 97 12,50 Então cara Se você Chegar aqui Cara Olha esse aqui Mega Man Legacy Collection X 1,2 71,99 Acho que é o menor preço Esses jogos geralmente Eram vendidos Aí a cada um Era 40 e poucos Na faixa de 40 e poucos reais Cada um tá saindo A 30 e pouco Aqui vale muito a pena Cada um tá saindo A pouco mais de 35 reais 36 reais Aí um pouquinho mais Vale muito a pena Olha essa coletânea aqui Samurai Shadow Neo Geo Collection 24,73 Fosse Nante Plus Cai pra 16,48 É o menor preço Cara Desse jogo aí Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Sensacional Cara Tem outros jogos aqui Que vai destacar A M Setsuna 65,96 Menor preço também É uma promoção excelente Cara Alguns jogos ali Tão uns preços absurdos Mas isso aqui pra baixo Se você dá uma garipada Você acha aí Um joguinho bacana Fatal Fury Bat Archive 2 12,50 Enfim pessoal Aí quem curte aí Art of Fight Anthology De 15,62 Vários clássicos aqui Uns preços bacanas Então Pessoal Ah Promoção acabou aqui agora Então é isso Se vocês Acharam qualquer coisa interessante Diga nos comentários Cara Não esquece de botar nos comentários Beleza Deixa o like Ajuda aí Compartilha Pra que esse vídeo Possa chegar ao máximo De pessoas possíveis Beleza Vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus